Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Moisés da Cell Master e nesse vídeo aqui estarei mostrando para vocês um novo produto que chegou para a gente aqui, da Mechanic, né? É o Short Killer VC04. Esse é o produto que, para quem ainda não sabe, ele tem a função de tirar o curto de uma placa de iPhone, né? Então aqui você vê que ele é bem simples, né? Tem apenas dois botões, tem alguns ajustes aqui. Aqui permite que você coloque a tensão que você quer que passe naquela linha lá para eliminar o curto, né? Uma voltagem aqui que você tem que manusear com muito cuidado para evitar de você não destruir algum componente se você colocar uma voltagem muito alta na trilha, né? Então bem simples. Para quem já conhece, ele vem para competir com o Short Killer da Phone Kong, né? Que a gente tem também para venda no nosso site aí. Então é uma outra empresa que desenvolveu um produto bem similar ao que já tem no mercado, tentando vender aí com um custo menor. Acompanha então o cabo aqui, né? Para alimentação do mesmo, visto que ele tem uma bateria. Vejo que ele está sendo, está funcionando sem, está conectado em uma fonte de energia. Então ele tem uma bateria interna. Vem o cabo aqui, né? O cabo agulha. Para você estar inserindo essa voltagem aí na trilha para eliminar o curto. E aqui, né? Para conectar no aparelho. Vem um manual ali e a gente vai tentar postar em breve para vocês aí um vídeo dele funcionando. Para quem já conhece o Short Killer tradicional, o funcionamento é a mesma, funciona do mesmo jeito. Valeu, pessoal? Um abraço e até a próxima. Deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal. E se tem algum outro produto que você tem interesse, que a gente esteja gravando o vídeo aqui, mostrando o que acompanha aí o acabamento do mesmo, vocês mandam ali nos comentários ali, que a gente vai estar olhando com muita atenção. Um abraço, pessoal. Até a próxima.